Oi crianças, tem uma Peppa andando por aí que se parece muito comigo. Se vocês verem, me avisem, tá? Mas eu acho que eu sou a única Peppa que existe. Eu sou a Peppa de verdade, não tem outra Peppa igual a mim. Eu sou a Peppa de verdade, não tem ninguém igual a mim. Ainda bem que eu estou sozinha e posso aproveitar para escorregar. Vocês gostam de escorregar, crianças? Sim! Eu vou subir aqui. Oba, eu vou descer no escorregador. Uhul, eu vou descer já! Que divertido! Uhul, hoje eu tenho um parque só para mim. Ainda bem que essa história de ter outra Peppa é mentira. Eu sou a única Peppa, não tem Peppa igual a mim. Vocês viram, crianças, outra Peppa parecida comigo? Sim! Tem outra Peppa igual a mim, crianças? Vocês estão vendo? Mas aonde? No balanço! No balançador? Deixa eu ver! Oi, mas quem é você? Eu sou a Peppa. Hã? O que você disse? Eu sou a Peppa. Eu também sou a Peppa. Mas eu sou a Peppa de massinha. Você é a Peppa verdadeira. Oi, Peppa de massinha. Você quer ser minha amiga? Eu sou a Peppa. Quero sim. Então vamos brincar. Vamos brincar no balançador. Eu vou te balançar, Peppa de massinha. Que divertido, Peppa de massinha. Peppa, não empurra mais. Eu acho que eu vou voar. Morri. Tá tudo bem, amiga. Parece que sua cara tá tão amassada. Amiga, pra falar a verdade, eu tô amando ter você aqui. Eu não tava feliz brincando sozinha, não. Mas quando você chegou, ficou muito divertido. Vamos brincar mais uma vez? Agora de escorregar? Vamos sim, Peppa. Tá muito divertido. E lá vou eu. Será que eu consigo, Peppa? Peppa, estou com medo de descer, Peppa. Eu acho que eu não vou conseguir. Vai sim, amiga. Você vai conseguir sim. Coragem, já. Tá bom, Peppa. Foi tão radical, amiga, que até minha orelha caiu no chão. Eu te ajudo, Peppa de massinha. Eu vou colar sua orelha. Pronto, amiga. Agora sua orelha voltou ao normal. Podemos voltar a brincar. Mas vamos brincar de quê, Peppa? Eu tenho uma ótima ideia, amiga. Olha o que eu tô vendo. Argolas. Eu amo brincar de argolas. Como é que brinca de argolas, Peppa? É assim. Mas vamos ter que pular. E se pular fora, perde. Vamos organizar as argolas, amiga. Eu vou começar. Pula, pula, vai pulando sem parar. Pula, pula, só não pode vacilar. Eu errei, caí. Agora é você, amiga. Será que eu consigo, amiga? Agora é minha vez. Pula, pula, vai pulando sem parar. Minha amiga, minha amiga, o que aconteceu? Oh, você entortou o nariz. Tá ficando toda deformada. Eu vou te ajudar de novo. Pronto, amiga. Você está bem melhor assim. Vamos voltar a pular. Oba! Agora é quem pula de lado. Vamos lá. Vou começar, hein? Pula, pula sem parar. Pula, pula, só não pode vacilar. Pula, pula, pula sem parar. Pula, pula, só não pode vacilar. Oba! Eu não caí. Acertei tudo. Agora vai ficar mais difícil. Vamos ter que pular de duas argolas. Um, dois, três, já. Pula, pula, pula. Pronto. Pula, consegui. Oba! Agora é você, amiga. Oba! Agora é minha vez. E lá vou ela. Um, dois, três. Voltando. Ah, errei. Um, errei. Dois. Errei foi tudo, Peppa. Caiu as argolas. Agora, a Peppa quer se esconder dentro das argolas. Vamos montar argolas. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete argolas. Peppa, você vai ficar aí dentro? Sim, sim. Eu vou, eu vou. Uhul. Subiu. Cadê a Peppa, crianças? Amiga Peppa. Amiga Peppa. Olha, ela tá lá dentro. Crianças, vamos resgatar a Peppa. Vamos tirar as argolas. Preta. Laranja. Verde. Olha a Peppa apareceu. Roxo. Amarelo. Rosa. E verde. É, apareci, crianças. Se você gostou desse nosso vídeo, nós temos um recado pra você. Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal. Dá um like, dá um like, pra ficar muito legal. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau. Tchau.